E ora boas pessoal, aqui falo, também estamos com mais um vídeo, pois é pessoal, estamos com mais um vídeo E desta vez pessoal, desta vez estamos com mais um vídeo diferente no canal Mais um vídeo que eu vos venho aqui falar de um site de CSGO Vocês estão a dizer, hey ultimate, estás a enriquecer a nossa custa, blá blá blá, whisky e chaquetas Pessoal, para quem diz isto, este site não tem nada a ver com isto, é um site também de apostas Não é parceiro do canal, não tem nada a ver com isto, não tem nenhum referral, vocês vão ver que não tem nenhum referral aí pessoal O link que eu vou deixar vai ser o link original do site Uma coisa que eu quero que vocês saibam, quero que vocês me digam Vocês têm dado um feedback brutal nestes vídeos que eu tenho mostrado sites de... Ou para apostar, ou para ganhar dinheiro de outra maneira no CS E eu gostava de saber se vocês queriam que eu fizesse uma série disto, que é o que eu estou a tentar fazer pessoal Como vocês vão poder ver aqui neste vídeo, é como eu vos falo, não tem referral nenhum, é o link normal Simplesmente eu estou a mostrar-vos mais sites onde vocês podem fazer isso E vou apostando e etc, etc Neste vídeo eu ainda não vou poder apostar pessoal, vou-vos só mostrar como é que o site funciona e como é que o site é É um site bastante simples de perceber E este sim é uma cópia do jackpot, basicamente E há... também vamos fazer um vídeo no jackpot, um vídeo no shuffle, eu vou fazer isto tudo Pareceria no canal pessoal, é CS com o reactor, já sabem, é o site onde eu estou lá muitas vezes, também no chat, sempre a falar Mas, este site aqui, também dá para vocês fazerem as vossas apostas Imaginem que o reactor está bugado, que isso depois vai deixar de acontecer, mas pronto, enquanto está bugado, vocês quiserem, passam aqui e apostam aqui Basicamente, vou mostrar aqui como é que o site funciona A partir de agora, vocês devem estar a ver o site Porque eu estou a gravar a web à parte E pronto, vocês chegam aqui, entram aqui CS GoForce, vocês clicam logo aqui Eu vou sair aqui e fazer logout, para vocês verem como é que é Pronto, vocês entram bem em um site assim Isto tem aqui um timer, que é tipo o tempo da ronda Sim, a ronda aqui tem tipo um tempo Basicamente E há Mas a ronda ganha um tempo a partir do momento que duas pessoas apostam Porque quando está uma apostada, não ganha porque só está um gajo Diz aqui quantas pessoas é que estão Não tem, uma coisa que é uma merda É que não tem chat, mas no stress É diferente, cada site são diferentes Nem todos têm chat E tem estas cenas aqui assim em russo Está uma cena qualquer de um giveaway qualquer que eles devem estar a fazer Mas o site é em inglês, supostamente O link é o S CS GoForce Vai estar o link na descrição O link normal, é como eu vos digo, não há nenhum referral E eu vou trazer muitos mais sites destes Tanto destes, como ganhar De outras maneiras, de outras maneiras sem ser só apostar Estão a perceber? Pronto Bem, isto começa logo a contar o tempo Apostou aqui outra pessoa Este só tem 1% de ganhar porque aquele apostou 35$ Este só apostou 1$ Mas é agativo, tem 3.5% aliás Não importa, fecham aqui Login todo o Steam É normal, como todos os outros sites já sabem Iniciação, fazem isto, tranquilo Isto é dentro da normalidade Vocês sabem que têm de fazer isto em todos os sites Que têm de fazer alguma trade, têm de fazer login com a Steam Que é para eles confirmarem se aquele trade link é bom Basicamente Pronto, vocês chegam aqui e bet items E eu não vou conseguir fazer outra vez É como vos vou explicar Eu não consigo ainda apostar Pelo simples facto de... Ainda faltam uns 7 dias Vocês vão conseguir ver Eu vou vos mostrar mesmo Para vocês não terem dúvidas Mas pronto Vocês têm aqui o Game Minister E conseguem ver as rondas todas que vieram para trás Conseguem ver quantas rondas é que eu obtuo hoje Este é até pouco conhecido Por isso é que eu estou a trazer aqui para vocês Sob 5 rondas Para quem quer apostar Tipo, não haver tantas rondas Bem aqui Dá assim uns snapzinhos É fixe a cena do tempo É engraçado isso Mas pronto É como vos falo Não vou estar sempre por aqui para este site Mas eu quis vos trazer na mesma Estão aqui metem o top Que vêm ver o top Isto é o valor que já ganhou numa bet Portanto já veio para aqui gente mesmo do caralho Provavelmente já algum youtuber fez algum vídeo aqui Não sei, não faço ideia Mas já houveram aqui Wins muito a boas Algumas cenas do site Tomasem russo Pessoal O site não é meu Foda-se, não é? Game Mystery Vamos aqui ver Game Mystery Game Mystery nós temos aqui As cenas que já se passaram agora no passado Mas o que nós realmente queremos saber É o que se passa aqui na main Vocês têm, vou ver aqui a roleta Que está tipo uma roleta É só uma animaçãozita É que é tipo Estão 36 dólares no banco Como vocês veem 1 dólar é deste rapaz 35 é daqueles E pronto Vocês têm aqui por exemplo A chance que vocês vão ganhar Aqui neste caso eu não tenho nenhuma Mas depois ela aparece Consoante vocês apostem Eu não posso Mas já vos vou mostrar na ronda a seguir Que eu vou tentar apostar Só para vocês verem que eu ainda não posso Quando eu puder eu vou trazer série de reactor Isso vou trazer de certeza aqui no canal Pessoal Série de sucesso com o reactor A apostar assim 1 arito 2 aritos 3 aritos A apostar assim com calma Não é tentar ficar A apostar boé Ou eram muitos de vocês que ganharam Fiquei boada feliz E pronto Vocês veem aqui E novo outro gajo que apostou no último segundo Como vocês veem aqui Apostou muito mais 84 dólares Ficou um 69% Pronto Vamos lá ver Vamos lá ver Isto aqui também tem um pouco de delay Quando chegassem aos 10 segundos Que é para assumir a última cena Que eles apostaram E pronto E tal Aí está Ganhou ele Era previsível Ele também tinha 70% Podia poder perder Mas pronto Ganhou 120 e apostou 69 É basicamente isso pessoal Acho que Vamos ficar por aqui no vídeo Sabem que estes vídeos Também são bastante curtos Espero que vocês compreendam E vou tentar trazer mais vídeos destes Isto provavelmente É para estar a ser como vídeo extra Calculo eu Já sabem Se quiserem passar aí Se quiserem apostar nesse site Estão à vontade Pessoal Digam se querem que eu traga mais vídeos Desta série E eu provavelmente vou trazer Portanto conto com o vosso like Com o vosso favorito Quanto mais vocês apoiarem Mais vídeos Eu vou tentar procurar sites Desta merda isso Neste aqui não temos referral Nos que temos referral Eu vou avisar-vos Para vocês terem a incerteza Que me estão a ajudar Porque há gente que não quer ajudar Portanto tudo bem Outra coisa que eu vos quero dizer Eles têm aqui isto Se vocês tiverem basicamente isto No vosso link da Steam Acho eu Que é uma maneira de fazer em publicidade Ganhar mais 5% É basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Deixem o vosso like Favoritem Partirem com os vossos amigos Daqui a volta Até o próximo vídeo E FAY POU